Olá pessoal, tudo bem com vocês? O que seria a Blox Games com a mamãe? Oi galerinha do Youtube, aqui é a mamãe Blox Games E hoje nós estamos aqui pra fazer uma rotina na escola Isso aí! E se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e... Deixe o like, Blox! Vamos lá? Vamos lá! Ai, acorda Sarinha, acorda! Sarinha, precisamos fazer a nossa rotina de escola, ok? Aham, sim! Então primeiro vamos nos arrumar pra gente poder ir pra escola, vai! Vamos tomar banho, toma banho, toma banho Vai lá, toma banho, isso! Agora já tomou banho? Já! Vem escovar seus dentes, sua escova é qual? A vermelha ou a azul? Nenhuma! Escova de dente? É, é azul piano Então pega, eu vou pegar a vermelha, então... E vamos escovar os dentes! Tô escovando o vento! Ah, a minha também! Eu peguei a vermelha, mas a minha também é azul! Meu Deus! Tá, agora então, Sarinha, vamos pentear o cabelo! Ai! Meu Deus! Deixa eu tirar aqui... Vamos pegar aqui e pentear o cabelo com a escova! Vamos! Pra gente ir bem bonita pra escola, né? Isso! Pronto! Agora a Sarinha vai passar o batom, né? Que a gente pode ir pra escola sem passar batom! Passar batom! Passar batom nos dentes, minha gente! Ai, estão ficando bem lindas! Sarinha, agora... Sarinha, vai ali, faz suas necessidades no vaso, vai! Pronto! Pera aí, deixa eu fazer... Eita! Deixa eu fazer também, Sarinha, como é isso? Vou tomar até outro banho! Vai tomar até outro banho! Deixa aqui, Sarinha! Ué, mas hoje não é domingo? Não, domingo não! Sábado, eu acho! Não, Sarinha, a gente já tá se arrumando pra ir pra escola! Nossa, desculpa, tá, Sarinha? Desculpa! Aham! Tá, bom, deixa eu lavar minha mão aqui... Legal que tem duas pias aqui, né? Uma pra mim e uma pra você, né? É, né? Coloca sua mochila, eu já fico com a minha! Eu fico com a minha, eu durmo com a minha! Mas calma aí, vamos tomar o café da manhã primeiro aqui, ó! Deixa eu fazer aqui! O meu é de micro-ondas! O meu é aqui no fogão, tá vendo? Aham! Pronto! Deixa eu ver aqui a geladeira... Nossa, tem muita coisa gostosa na geladeira! Quero um cupcake! Vou comer uma maçã! Hum, que cupcake delícioso! Agora, deixa eu ver a minha mochila! Qual mochila eu vou querer colocar? Vou colocar essa de cerejinha! Ai, ai, ai! Eu tô vendo a TV! Olha, Sarinha, olha a minha mochila que bonitinha! Que linda! Mas a minha é mais bonita! Eu vou diminuir mais um pouquinho a minha, deixa eu ver... Pra ficar mais ajustada, né? Vou mostrar aqui na gente! Olha, gente, dá pra diminuir a mochila! Ah, eu acho que ficou muito pequena! Vou aumentar mais um pouco! Agora tá bom, hein? Olha a minha mochila que linda! Muito linda! Tô assistindo aqui! Daqui a pouco o ônibus tá chegando, hein, Sarinha? Isso! Sarinha, enquanto o ônibus da escola não chega, vamos dar uma festa aqui em casa? Vamos! Vou dançar outro, hein? E, Sarinha, tem gente que tá assistindo o vídeo e ainda não deixou o like! Sério, gente? Então, eu vou contar até três de vocês terem deixado, hein? Um, dois e três! Deixa o ônibus! Deixa o like, gente! Vamos pegar o ônibus, gente, antes que o ônibus vá embora, gente! Nossa, olha só, eu tô do lado desse garoto! Sarinha, para de dançar, Sarinha! Pronto! Gente, vamos pra escola, eu tô ansiosa! Vamos para a escola! Vamos para a escola! Oi, amigo, tudo bem? Tudo! Tudo bem! Ó, ó! Qual é o nome desse seu amigo? Escher! Escher? Escher parece bravo, né, Sarinha? Olha, ele é novo, ele é rude algumas vezes, não é inteligente e é fofo! Ele falou fofo, você pergunta! Não, é ele que escreveu isso! Ah, ele que escreveu! Ah, tá! Chegamos, gente, na escola! Nossa primeira aula vai ser de quê, será, hein? Vai ser de... Matemática! Não se vai falar! Juro! Vamos, vamos, vamos para a nossa sala de aula de matemática! Eu vou falar matemática! Matemática, gente! Não gosto! Vou subir aqui a escada... Ah, eu gosto, gente, eu amo matemática! Por quê? Por quê? Ué, o banheiro... Onde é? Ah, é aqui, é aqui! É, para parecer que estava levando para o banheiro! Aqui, gente, aula de matemática, gente! Eu vou começar a dar aula, tá bom? De matemática! Não, você não é professora! Você vai estar aí de estudante! Mas hoje eu vou virar professora, gente! Deixa eu fazer aqui! Vou escrever de vermelho! Vamos lá! Dois... Mais... Dois... Ih, acabou a tinta! Deixa eu escrever, deixa! Não deu! Não deu, gente! Nem para terminar de fazer o dois mais dois, gente! Olha só o que eu fiz! Quanto é não sei o que, não sei o que, não sei o que lá! Aí eu digitei a resposta no chat, mas eu não sei o que tá... Hum... Tem que digitar a resposta no chat pra ser... Nossa, olha isso! Peraí, peraí! Eu vou fazer! Nossa, gente! É muito difícil essas contas de matemática, hein! Ah, olha! Tem uma calculadora aqui! Vou usar a calculadora! Dois... Vai ser igual a vinte e dois! Pronto! Ai, Sarinha, eu tô fazendo vários cálculos aqui na calculadora, hein! Tô jogando Roblox! Na aula, Sarinha! Não pode! Pode sim, tem PCA aqui! Não, mas agora é aula de matemática! Nada de Roblox! Não pode! Ai, meu Deus, gente! Deixa eu tirar essas coisas aqui! Ih, acabou, gente! A aula de matemática! Ciência! Ciências! Vamos falar... É ciência! Ou as ciências? Ah, eu falo ciências! Eu falo ciências também, mas aí tava ciência! Vamos lá pra aula de ciências! Ih, gente! Aula de ciências! Quem gosta de ciências? Gente, deixa nos comentários qual a matéria favorita de vocês! Qual a sua matéria favorita, Sarinha? É... Geografia e ciências! Ah, minha ciência e matemática! Vamos lá! Olha, quantos não sei o quê os bordes aves? Eu vou falar... Não sei, não sei! Eu vou digitar nada no chat! Pronto! É, também não sei, gente! Olha, features! E eu ia escrever isso! Ai, gente! Eu tô percebendo que esse chão aqui tá muito sujo! Eu vou limpar esse chão aqui! Hoje eu sou estudante, mas eu quero limpar! Então dá licença! Tô limpando aqui, Sarinha! Pro chão! Você é estudante? Mas hoje eu quero fazer papel da moça da limpeza! E eu não quero ninguém dormindo, não, hein? Não quero ninguém dormindo na sala de aula! Isso aí! Deixa eu ver o que tem mais pra fazer aqui, gente! Cara, você disse que não quer ninguém dormindo, mas você não disse que não quer ninguém jogando! Não quero ninguém jogando com ela, hein? Rua, blux! Gente, eu vou fazer aqui um experimento de ciências pra vocês, hein? Ah, eu tô jogando! Não dá pra fazer nada nesse experimento! Não dá, Sarinha! Eu não consegui fazer o experimento, hein? Sarinha Blux Games tá escrito aqui? Ah, é? Tá? Ah, agora é de outra... Ah, é... Bom, eu vou tirar uma foto da turma! Junta todo mundo pra uma foto! Vai lá! Ih, é a cafeteria! É! Vamos lá, Sarinha! Recreio! 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 E a gente tinha que ter descido da outra escada! Meu Deus! Tem outra escada? Tem duas! Tem uma de um lado e outra do outro lado! A gente veio pro mais longe! Cadê a gente? Não, a gente veio pra mais perto! Na verdade, as duas tem a mesma, troço! Não, porque a sala de ciência era do canto de lá! Tá, gente! Vamos fazer nosso lanche aqui! Vamos pegar aqui a nossa comidinha! Vamos sentar aqui, Sarinha! Aqui, olha! Vamos! Vamos colocar nossa bandeja aqui! Ih, minha bandeja ficou meio torta, mas tudo bem! Ai, ai, ai! Para deixar eu comer! Comidinha boa! Tomate! Carne! Carne! Usa a faca e o garfo, Sarinha! Não! Para comer! Isso! Mas quem come com garfo e faca em uma escola? Não! Porque aqui é comida, entendeu? Nessa escola aqui serve comida de verdade, entendeu? Ah! Pronto! Já comi, gente! Agora eu vou pegar aqui uns chips para comer! Uns chips, uma bagunça! Ah, não! Eu vou só beber! Eu já estou cheia! Que gostoso! Agora eu vou beber também! Eu quero, Sarinha, eu quero comer tudo que eu vejo pela frente! Tudo! Meu Deus! Eu vou beber tudo! Olha, eu vejo esse programa, gente! Eu vejo esse programa! É? Ah, Sarinha! Eu acho que eu comi muito! Eu não estou me sentindo bem! Não estou me sentindo bem, Sarinha! Ai, mamãe! Mamãe, pera aí! Pera aí, mamãe! Ai, eu vou... Pera, mamãe! Você quer me passar doença? Eu comi muito, Sarinha! Não! Sai daqui! Estou chorando! Estou chorando? Tá, agora vai agitar a cabeça! Ai, meu Deus! Sarinha, você não viu isso, não, né? Não vi... Só que não, não vi, não! Ai, mamãe! Ai, Sarinha! Desfaça, desfaça, tá bom? Tá bom! Desfaça! Ai, meu Deus! Ai, ai, ai! Nossa, nem vi que a mamãe deu um peidão aqui! Olha que isso, Sarinha! Ah, mamãe! Nada, nada! Não fala isso, Sarinha! Sarinha! Gente, a mamãe deu um peidão aqui! Sarinha, não fala isso! Tá bom, olha, olha! Sarinha, Sarinha, olha só! Olha só, vem aqui, vem aqui, vem aqui! Deixa eu te abraçar aqui! Vem cá, menina! Encaixa aí nos meus braços! Isso! Minha filhinha! É... Arte! Aula de arte! Uou! Ah, Sarinha ama arte, gente! É... É, não gosto muito, não! Não? Não! Ah, mas você ama desenhar? Quem gosta de desenhar e não gosta de arte? Arte! Eu! Então vamos, gente, para o dia! Ó, gente, eu vou desenhar! Ai, eu também, eu também vou desenhar! Ah, não tem não como? Não? Deixa eu ver! Não, não tem... É, não tem como, Sarinha, não tem como desenhar, eu acho! Olha o desenho que eu fiz! Nossa, que real! Eu conheço esse desenho, já foi em algum dos meus livros! Ah, foi no meu livro de história, já teve esse no desenho! Olha esse daqui que eu fiz também! Hum, legal! Aquele desenho lá de relácio já teve no meu livro de história! Ah, que legal, Sarinha! Esse daqui, ó, esse daqui! Olha, se pegar fogo, fiquem tranquilos, porque eu tenho aqui o extintor, tá bom? Ah, não tá bom, não tá bom, mamãe, tá bom, não tá bom! Ah, deixa eu ver o que tem aqui! Sarinha! Ai, que legal! Sarinha! Oi! Olha aqui, calma aí, pra você! Ô, Fê, ô, obrigada! Nossa! Ah, de nada! Ah, vou jogar isso daqui no lixo, porque eu não tô... O que que, Sarinha, o que que você fez com a flor que eu te dei, Sarinha? Não sei, mamãe, não sei! Não, você colocou aonde, Sarinha? Ó, mamãe, ó, mamãe... Ai, mamãe, agora eu tenho que vir aqui coisando o PC, tá bom? Hum, você guardou, né? Guardei, guardei! Tá, gente, agora vamos... Guardei no lixo, tá bom, mamãe? Que isso, Sarinha? Não, mamãe, desculpa! Desculpa! Agora a gente vai pra sala de estudo! É porque tinha abelha e eu sou alérgica! Ah, então tá! Sala de estudo! É aqui, é aqui! Nossa, a gente estudou uma biblioteca! Ai, que legal! Olha como a gente senta! Olha como você tem aqui na cadeira! Legal, deixa eu ver aqui... Dá pra pegar o livro? Esse livro aqui não, né? Mas tem livro que dá pra pegar, que eu já vi... Gente, com livro na mão... Ah, olha, esse livro verde aqui dá pra pegar, ó! Peguei! Agora, gente, eu vou ler o livro aqui, tá bom? Não me perturba, hein, Sarinha! Tô muito concentrada lendo... Ah, peraí, peraí, então, mamãe! Peraí, peraí! Eu vou fazer uma coisa e não vou te perturbar! Nossa, que interessante, gente! Muito legal! Muito legal, né, mamãe? Ai, essa menina tocando tambor! Ai! Sarinha, que isso que é isso? E ainda mais essa menina com tambor também! Ai, eu quero... Ai, eu tô ficando furiosa com vocês! Ai, mamãe, ai... Tá bom! Olha o que eu vou fazer com você! Vem cá, Sarinha! Vou te bater! Nossa, e olha que biblioteca! Vem cá, Sarinha! Você tá me atrapalhando aí, senhor! Olha que história triste! Vou te animar, então, menina! Vem cá! Tana, eu tô animando a menina! Ela disse que história triste! Tô animando ela! Ué, tá chovendo? Ah, não, não, não! Ah, que... Dois anos! Terminou! Terminou! Vamos pegar o ônibus! Terminou a aula, gente! Agora onde eu pego o ônibus, gente? Aqui, né? Na saída! Ali, está chegando! Eu vou ver quem eu irei ficar! Eu tenho que ficar... Gostei dessa menina! Que bonita! Vamos lá! Ê, acabou a aula! Que legal! Cadê a menina? Acabou a aula, gente! São só onde tem dois... Aqui! Não! Ih, Sarinha, tô com a cabeça pra fora do ônibus! Pronto, sem ter junto com essa menina! Feia ela! Ai, gente, não vejo a hora agora de chegar em casa pra gente brincar muito, né? Que a gente já estudou hoje! É! Agora tem que curtir, né, Sarinha? É! A gente pode ir em festas! É! Pode brincar de bola, né? É! Olha, gente, estamos indo pra casa! É legal que todo mundo mora tudo junto, né? Todo mundo mora no mesmo prédio! Né? Isso que é legal! Imagina, Sarinha! Se todo mundo da escola morasse... É porque essa escola é do mesmo dono do prédio! Aí ele fez essa regra! É! Entendeu que só pode estudar quem for no prédio! É por isso que sou até perto! Chegamos! E tem até o nome, tipo, também é HS, essas coisas! E ali tá... Olha! É BS, é HS e ali também é BS, é HS! Gente, a porta da minha casa ficou aberta! Meu Deus, que absurdo! Sarinha, eu vou tirar agora a mochila das costas, né? Que agora não tem nada a ver mais eu estar com mochila! Né? Uhum! E agora, Sarinha, vamos brincar de bola! Sarinha, sabia que eu sou a rainha das embaixadinhas? Ah, eu sei também fazer embaixadinha! Eu aprendi com a Raquel Freestyler! É? Olha só como que eu faço! Olha! Só isso! Ó! Man! Eu quero ver você fazendo! Nossa, nossa! Faz você agora, faz! Olha só, eu amo basquete! O que é isso, menina? Eu amo basquete, jogou... Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Sarinha! Duvido você fazer isso, olha! Nossa, que isso, Sarinha! Como você consegue fazer isso? Fazendo! Olha aqui! E eu duvido você fazer isso, ó! Olha pra mim, olha! Olha, 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 olha! Olha, olha! Olha, olha! Ah! Tô fazendo melhor que você, ó! Não! Uá! Pá! Mas você não sabe fazer isso com basquete! É? Então, e eu quero ver você fazer isso, olha! Quer ver? Hum! Quero ver você fazer isso daqui! Fica olhando! Que você vai ver, hein! Tá olhando? O que? Ah, sim! Tô! Ó! Tchá! 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 Ah! E eu também vou ser... Vamos lá! Equipe, gol! Vai, equipe! Vai, equipe! Vou editar! Deixa o like! Blocks! Isso aí, Sarinha! Deixa o like! Blocks! Você gostou da nossa rotina de escola? Sim, gostei! Vem cá! Qual foi a aula que você gostou mais? É... Nenhuma! Eu gostei! Eu gostei! Foi da... De todas as aulas que eu podia ficar no PC jogando! Eu deixo ver! Mamãe, eu tô grávida! Eu gostei! Eu gostei! Ih! Que que é isso? É pra pegar a temperatura! Vai, mede a temperatura! Ai, já pensava que era de troço de grávida! Mede! Mede a temperatura! Eu não sei! Vai! Tenta usar! Vai! Usa ela! Vai! Oh! Você está com frio, mamãe! Ai! Eu tô gelada, gente! Mede a menina aí do lado! Agora a lorinha! A lorinha! Olha! Ela está com febre! Nossa! Ela tá com febre! E você? Pera! Ela está com frio! Ela tá com frio! Então foi isso, pessoal! Espero que tenham gostado do vídeo! Já deixe seu like, blocos e tchau! Tchau, pessoal! E não se esqueça de se inscrever no canal! Tchau! Uhul! É o canal da diversão! Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games